Entrei na sala do cirurgião Que isso? Que isso? Que isso, mens? What? Fala, mensagem, fala, night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez com mais um videozinho de Garden of Bamba 4 No vídeo de hoje a gente vai acabar fazendo uma coisa super insana, velho Eu acho que é a melhor coisa que já fizemos aqui nesse jogo E depois dele atualizar, praticamente fizeram um novo final Onde o Cirurgian, que é aquele bicho novo que vai aparecer em Garden of Bamba 5 Ele acaba aparecendo dentro do game Então a gente vai procurar o Cirurgian, vai encontrá-lo dentro do game E bora ver do que ele é capaz, velho Se é novo no canal, goste de pau playtime, final, jogo de turno em geral e muito mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias que é me dia Mesmo se o YouTube não secava se quiser e buga Entra aí que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, men! Bora encontrar o Cirurgian Pra isso a gente precisa entrar na sala dele primeiro, mano Vamos lá Olha o negócio das costas que eu falei pra vocês ontem, mano Se liga Tá vendo, ó? Olha a parada das costas, velho Então o Cirurgian, ele fica fazendo a cirurgia nos personagens Olha aqui a parte das costas Levou, levou a parada Levou a parada, levou a parada Não podemos deixar o Nabi Nabi levá-lo Bora, 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 bora Pega o Nabi Nabi Caramba Olha a parada das costas do Bamba, mano Então foi o Cirurgian que acabou cortando as costas do Bamba E fazendo todas as cirurgias necessárias pra fazer as paradas, tá ligado? Vamos Você tá correndo muito, mano Eu não tô conseguindo correr Eu não tô conseguindo correr Eu tô muito devagar, bens Pula aqui 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 Foi! Nice! Olha isso, agora é a grande briga, mano É a grande briga, velho Basta, basta! Agora os dois vão tretar, mano A gente precisa pegar a engrenagem e depois levar lá pro Sheriff Toaster Depois disso Voltar aqui e pegar a chave Da outra porta E depois voltar na porta lá pra descobrir onde o Cirurgian está, mano Porque ele vai tá lá dentro, querendo ou não, né? Nabi, Nabi Não! Nabi! Sorry! Peguei Tá tudo bem, Bamba Tá tudo bem Daqui a pouco eu volto porque eu preciso acionar O carrinho ali Deveria... Era pra dar pra acionar ele já, né? Porque simplesmente Simplesmente o carrinho já tá ali Mas eu não sei qual é o sentido que faz a gente ir voltar, tá ligado? Eu não sei que sentido faz a gente ir voltar na parada, mano É muito estranho Então o cartão aqui, ó Peguei Cartão amarelito E agora é só voltar Colocar a engrenagem dentro da parte ali do elevador do Sheriff Toaster Depois a gente volta pra cá de novo Porque o Bambam vai ter desaparecido Porque ele pegou um trauma depois que ele se transformou de novo em Evil Bamba Vamos pegar a chave da porta secreta do Cirurgian Que no caso é o novo inimigo do capítulo 5 E a gente vai voltar lá e vai encontrar ele, mano A gente vai encontrar ele Porque agora eu já usei todas as fitas do game Então pra gente desbloqueá-lo e entrar na sala e encontrar ele Simplesmente a gente precisa fazer isso Usar todas as fitas do game, tá ligado? E depois voltar e fazer todo o trâmite pra conseguir desbloqueá-lo Eu tô curioso, mano Eu tô curioso pra saber como que ele vai aparecer no game, velho Se ele vai atacar, se ele vai ser bom Usou o fios aqui de boa Como se nada estivesse acontecendo Vamos lá Tamo chegando no elevador, né? Tamo chegando, tamo chegando Vou acelerar o passo pra gente ir mais rápido Boa Res it Só bora, mano Só bora Só levar agora a paradita no elevador pro xerife Toadster E depois partiu encontrar o Cirurgian, mano Eu tô curioso, velho Porque se foi ele que fez a cirurgia em todos os personagens Então todo mundo Crianças da creche Cientistas Professores Todos foram transformados por causa dele, tá ligado? Isso que é sinistro Vamos lá Tamo chegando, tamo chegando Ó, tem um chapéuzinho aqui do xerife Eu não peguei Peguei Eu só não entendo porque a gente pegou um chapéu de... Um chapéu de culinária, tá ligado? De chefe de cozinha Eu não sei Não faz sentido pra mim uma parada dessa, velho Mas tudo bem Bora Isso tá muito rápido, velho Isso, a gente corre muito Cheguei, xerife Vamos lá Coloca aqui Bom trabalho, parceiro Agora eu vou lá falar com a rainha de novo E aí desbloqueia pra gente pegar a chave O cartão secreto Pra entrar na sala do cirurgião A gente pegou todos os chapéus que existem no game Da rainha Do xerife Toaster Pegamos também o chapéu ali agora da cozinha Pegamos todas as fitas pra desbloquear No caso do que a gente precisa Que é a parte que o cirurgião apareceu Será que a rainha também tem parada nas costas? Olha isso, mano Ela também tem, velho Todos tem parada nas costas, velho Ó, também foi feita a cirurgia nela, velho Olha o tamanho que fizeram a cirurgia Mano Mano, eu fico imaginando, velho Velho, será que ele é o chefe da fábrica? Será que ele foi criado pra fazer algum experimento Ou alguma coisa assim? Talvez, velho Talvez, mano Só que é estranho você olhar assim os personagens E descobrir que era um cirurgião Que fazia as paradas neles, velho Sei lá, é estranho pra mim É muito estranho pra mim Vamos lá, velho A gente tá perto, mano Agora é só lá buscar a chave Voltar pra sala secreta que é nela amarela E depois, de uma vez por todas Encontrar o cirurgião, mano Eu só espero que ele não faça uma cirurgia em mim Porque eu tô com um mau pressentimento, velho Se pá, eu vou ficar com aquelas pontas Trilhas, sei lá Quem não gosta aquilo lá Atrás das costas, cara É praticamente uma marca, né De cirurgia aquilo lá, né Depois a gente vai ter que voltar pra cá Porque a sala do cirurgião É pra lá A gente vai lá Entra na sala dele E descobre o que tá acontecendo Vamos Caramba, eu tô curioso, velho E eu tô curioso também Porque o T-Shot Charlie aparece no game E já falaram Tanto desenvolvedor do T-Shot Charlie Tanto desenvolvedor de Gartel of Bamba Que os dois é no mesmo ambiente No mesmo cenário, tá ligado? Acontece Então, velho No mesmo mundo Se os dois tão no mesmo mundo Se pá, Gartel of Bamba Vai fazer uma parceria com o T-Shot Charlie Pra ter vínculos dos dois jogos Talvez Talvez E se isso acontecer vai ser estranho? Vai Mas, mesmo assim, velho Bora Deixa eu acelerar o passo aqui Que a gente vai precisar voltar pra outra sala depois Vamos Caramba, eu tô curioso, velho Tamo chegando, mano Tamo chegando, velho Ali tem uma fita, ó Que a gente já pegou também E tem uma fita lá no começo, cara Bora Por enquanto, nada do cirúrgico Depois que eu pegar o cartão Eu vou dar uma hackeada Pra ver se eu consigo encontrar ele Em algum lugar por aqui, velho Porque falaram que é por aqui Que ele aparece na nova atualização Sei lá Vai saber Olha lá, ó Bamba sumiu O lugar é aquele ali, velho Deixa eu pegar aqui o cartão Abre de sésimo Thank you Deixa eu ver o que é essa parada aqui, velho Eu tô achando estranha essa luz aqui embaixo, ó Essa luz eu nunca tinha visto, velho É coisa nova no cenário É coisa muito nova essa luz Porque teria uma luz do lado de fora, velho Qual que eu senti ter uma luz do lado de fora? Não faz sentido nenhum Deveria estar dentro da parada, né? Tem aqui o Jester com a cabeça Tem um Jester sem cabeça Tem aqui o corpo do Jester Um experimento que tá sendo feito pelo cirúrgion Aqui no caso, Mens É a sala do cirúrgion, mano Essa sala é dele Porque é aqui que ele tá fazendo o experimento com todos os personagens Ele sumiu, velho Ele sumiu! Cadê ele, mano? Ele desapareceu, velho E a porta aberta? Mano do céu, velho Como assim, mano? O bicho daqui tava... Mano, o Jester que tava com a parte da cintura pra cima na mesa Sumiu, desapareceu What the fuck Por que ele desapareceu assim do nada, mano? Que estranho, velho Será que ele tá no game também, junto com o cirúrgion? Se pá, velho Será que vai aparecer o cirúrgion, mano? Fazendo uma cirurgia nele? Não sei Mano, eu tô curioso agora, velho Eu tô muito curioso pra saber isso agora, mano Porque se a gente for na sala do cirúrgion E ele estiver lá, fazendo uma cirurgia No corpo do Jester, mano Isso vai ser muito doido, velho Isso vai ser muito doido, velho Estão preparados, cara? Porque a gente tá indo pra lá agora Partiu sala do cirúrgion Estamos com o cartãozinho dele Estamos com tudo E agora partiu sala do cirúrgion, mano Caramba, velho Caramba, velho Mano, eu tô em choque, velho Porque se ele desapareceu Certeza o cirúrgion vai estar fazendo uma cirurgia dentro do corpo dele, velho Certeza vai mostrar alguma coisa diferente nessa atualização, cara Certeza, velho Vamos Só ir lá na sala do cirúrgion agora Caramba, velho Tô com medo, mano Eu não sei o que vai acontecer, velho Eu tô tenso Porque, tipo assim O Jester já apareceu A gente sabe que o Jester É um cara que Que foi feito pelo cirúrgion E agora os outros também são feitos pelo cirúrgion E agora a gente vai na sala do cirúrgion Tá, a gente tem que dar reset primeiro, né Reset Depois sala amarela E depois sala do cirúrgion Ah, eu tô curioso demais pra saber isso, cara Eu tô muito curioso Eu aposto que vocês também Vocês devem estar pirando com essa nova atualização Porque, velho Se colocaram lá Atualização da sala do cirúrgion Se pá, deve ter alguma coisa nova lá, velho Se o bicho desapareceu também Se pá, deve ter coisa nova também, velho Caramba, velho Só falta Mano, você é louco, velho Será que ele dá Mano, talvez novo personagem dentro da sala Talvez também Talvez novo personagem dentro da sala Chegamos Precisamos ir pro setor amarelo, velho Que é o primeiro setor Que a gente vai Que é o setor de ventilação Bora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, levadorzito Chegamos Amarelo Aperto E agora, mens Tamo indo pra sala do cirúrgion, mano Caramba, velho Eu tô agoniado Eu não sei que eu ia aparecer lá, velho E feliz ao mesmo tempo Vamos, vamos, vamos Tamo chegando, tamo chegando, mens Se preparem, velho Se preparem, velho Porque se quando eu abrir a porta Tiver jumpscare Vai ser sacanagem demais, mano Eu espero que não tenha jumpscare, velho Só isso que eu peço Não tenha jumpscare É aqui Ok Bitterdiggly Aperto aqui É agora, mens Tão preparados, velho Ok Entrei na sala do cirúrgion Que é isso? Que é isso? Que é isso, mens? What? Que é isso? Mano Ele tá fazendo a cirurgia no ca... O que ele tá fazendo, velho? O que? O que? Que parada louca foi essa, velho? Cala de novo É o cara do Tchutchutcharlis daqui O cara que morreu Caramba, velho? Caramba, velho Que loucura Ele pega o cara Ele vai fazer uma cirurgia no cara Ele ergue o cara Que loucura, velho Que loucura Ele leva o cara Ele leva o cara pra perto da boca dele Será que ele come? Não deve comer, mano Porque ele desaparece, velho É como se ele tivesse feito uma cirurgia no cara E vazado do lugar, tá ligado? Ele tá aqui atrás, né? Tá aqui atrás, mano Que lou... Vou deletar a parede Que lou... Cura, velho Sério, mano Que lou... Cura, velho Eu nunca imaginaria que isso aconteceria, tá ligado? Que atualização louca, velho Ele aparecendo fazendo uma cirurgia no cara, velho Que atualização top, velho Olha isso, mano Que sinistro, mano Que sinistro Que loucura, velho Que loucura, velho Muito bom Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado do cirurgião aparecendo aqui em Garden of Bamba 4 Nessa nova atualizaçãozinha Comenta o que acharam do vídeo Comenta o que acharam do jogo Se você é novo no canal Gote pôr Playtime, FNAF Jogos que estão em geral E muito mais Se inscreve Ative o seu link Que eu posto vídeo todos os dias aqui Deixa um like no vídeo Que é muito importante Pro vídeo ser divulgado Pra pessoas que não são inscritas E ajudar o canal a crescer E, mano Mais uma vez Mais um personagem Tuchu Charlie Aparecendo no game Loucura? Coincidência? Não sei Vamos descobrir mais pra frente Então é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau